Olá, meu nome é Petra Maria e essa aula é introdutória do módulo de trigonometria, onde a gente vai falar um pouco sobre teoria e alguns exercícios. Falando um pouco sobre de mim, eu sou licenciada em matemática pela Universidade Estadual de Ponta Grossa, sou mestre em matemática aplicada pela Unicamp e atualmente eu sou doutorada de engenharia elétrica aqui também na Unicamp. O que a gente vai falar agora? O nosso foco é falar sobre questões do Enem, mas esse tópico exige um pouco mais do que só resolução de exercícios, então a gente vai falar sobre algumas teorias, como medição de ângulos em graus e radianos, seno, cosseno e tangente, ou seja, como faz, como encontra, por que faz, os gráficos de seno, cosseno e tangente, secante, cosecante e cotangente, o que são e qual é a relação deles com seno, cosseno e tangente, a lei dos senos e a lei dos cossenos, e mais alguma coisa que for necessária nesse meio período para a gente poder estar fazendo uma coisa legal, podendo entender todos os quesitos. Então, uma das partes que a gente vai ter que lembrar é a relação do seno, cosseno e tangente das relações trigonométricas com o triângulo retângulo. Essa parte de triângulo retângulo, ela foi vista no tópico de geometria plana, que está no site da Unacademy, no YouTube, no canal, e ela tem a ver com o teorema de Pitágoras. Então, tem que saber o teorema de Pitágoras para poder aplicar agora. Então, quem tiver dificuldade, antes de ver esse módulo, era muito bom ver aula de teorema de Pitágoras no módulo de geometria plana, hein? É essencial para conseguir. Então, a gente vai fazer uma revisão super rápida do que é o teorema de Pitágoras, nesse módulo, falar como essas relações nesse triângulo influenciam este ângulo aqui. Vamos ver também o gráfico. Por exemplo, esse aqui, que é os gráficos de seno e cosseno, e como eles se comportam, por que eles são parecidos, como é o gráfico da tangente. Então, por que o gráfico do seno começa aqui embaixo e o do cosseno aqui em cima? Por que eles vão cruzando? Como funciona? E também vamos analisar a função seno, cosseno, tangente, cossecante, secante, cotangente, no círculo trigonométrico. Então, quais são os quadrantes, quais são os ângulos, os ângulos quando medidos em graus, os ângulos quando medidos em radianos, qual é a diferença, como encontrar. Então, vai ter todos esses tipos de explicações aqui. Lembrando que todas as aulas desse e dos outros módulos estão no canal do YouTube da Unacademy, certo? Lá você vai encontrar tópicos de geometria plana, espacial e geometria geral. Lembrando que nesse tópico aqui a gente vai encontrar a parte de teorema de Pitágoras, de grandezas proporcionais, probabilidade, contagem, média, mediana e moda, e uma só específico de gráficos, que vai ser outros gráficos não tratados, que nem esse de seno, cosseno e tangente. Obrigada, pessoal, e assistam às aulas.